Sabemos das intenções de Monkey D. Dragon, derrubar todos os nobres mundiais, os dragões celestiais especificamente. Sua guerra não é contra os fuzileiros navais diretamente, e a razão da criação do exército revolucionário já foi revelado nas linhas do seu databook e cartão Vivrecard, onde nos é dito que em um ponto da sua vida Dragon presenciou a podridão do mundo e ficou convencido que o seu dever de vida era mudar o mundo para algo melhor. E isso é muito importante, pois faz você se perguntar o que vem após a queda dos dragões celestiais. O que Dragon vai fazer? Vai se sentar no trono do centro do mundo e comandar todos os reinos como um verdadeiro ditador? Não, e a resposta está no seu nome, no D que ele carrega. Quer saber qual o real propósito de Dragon no mundo de One Piece e como ele chegou nele? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem hoje, trazendo um vídeo de Dragon. Qual a revolução ele busca? Qual o seu real propósito? Por que ele chegou nesse ponto? Qual a história? Qual o passado? Poderes? É um vídeo que traz toda uma timeline do Dragon contando como ele possivelmente se tornou o que ele é hoje. Então assiste até o final, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e se inscrever no canal que é mangalático. Dispara o like e agora com vocês, todos os segredos do real propósito de Dragon. Dragon, ao contrário do seu pai e filho, geralmente mantém um comportamento mais sério e às vezes um sorriso confiante em seu rosto. Dragon tem um forte senso de justiça e dever e assumiu a responsabilidade de derrubar o governo mundial que vê o próprio Dragon como a maior ameaça à sua existência. Eles chamam o Dragon de o homem mais procurado do mundo. E esse nível de ameaça que ele representa é apenas porque ele se opõe diretamente ao governo mundial? Não, ele tem que ser muito forte para que até mesmo o governo tenha medo dele. Dragon é um grande estrategista. Quando ele soube da chegada dos piratas do Barba Negra em Baltimore, ele imediatamente formulou um plano. Ele esvazia todo o local e sai em vez de se engajar em lutas contra os piratas do Barba Negra que ao invés de revolucionários, teve um breve confronto contra Cypher Pool no local. Dragon se retirou porque a destruição de Báltico por Barba Negra enviaria uma mensagem ao governo que os revolucionários foram enfraquecidos enquanto eles realmente não foram. Quando o governo pensa que eles estão temporariamente livres da ameaça dos Revos e baixam a guarda, é quando eles dão o primeiro tiro. Isto foi o que aconteceu na Reverie. Um fato que deve ser lembrado e a dica de importância grandiosa é o ano onde vimos os aliados samurais coletando armas para o ataque de Onigashima. Isto é um microponto do que veremos na Grande Guerra Final. Dragon também tem coletado armas como visto em Dressrosa, que era um país ao qual o Doflamingo negociava armas com Kaido e o próprio governo mundial que comprava isto pelas sombras diretamente do ano. Agora que Doffse foi, o governo dependerá mais de suas nações aliadas para novas armas. Se Dragon converter as nações aliadas para o seu lado, não apenas o número do governo vai diminuir, mas seu suprimento de armas será limitado. Isto é parte do que Dragon tem feito nas sombras. Falando um pouco de que tipos de poderes Dragon pode ter, apesar de gostar das teorias das frutas míticas, como Thunderbird, São Kong e até uma arma ancestral Uranus, às vezes a resposta está na simplicidade. Lembre-se que Lao disse que os D's trazem uma tempestade. Dragon está levando isso ao pé da letra. Quase sempre que vemos Dragon, há uma rajada de vento. Mal tempo, uma tempestade. Um haki poderoso, certamente ele possui, mas não é só ele que causa todas essas mudanças climáticas. Se eu tivesse que fazer uma grande aposta sobre qual poder de Dragon, certamente que a origem dele é uma logia do vento. Pode ser claro sim um incrível nível de haki que influencia o clima, mas uma dica que eu gosto bastante, além de toda a ventania que vemos com Dragon, é o nome do seu navio que chama Viento Grama. Voltando um pouquinho no passado, 24 anos atrás, o rei dos piratas Gold Roger foi executado. E Dragon estava presente naquela execução. Qual era seu propósito ali? Nós não sabemos, mas ele não tinha sua tatuagem no rosto. E com toda certeza o exército revolucionário foi iniciado antes do nascimento de Luffy. Seu Vivrecard especifica que foi no período após a execução de Roger. A tatuagem pode ser o símbolo do início da sua jornada. E essa tatuagem parece muito com as tatuagens de guerra dos Xandias. Eu não me espantaria se a marca de Dragon acabar sendo a mesma marca que Nika, o Deus Sol, tinha no passado. Dragon pode ter se inspirado na história do salvador de escravos e gravou em seu rosto a representação que o seu exército buscava. A liberdade do mundo. Um ponto interessante é a bíblia de Kuma que tem uma representação do que parece ser o próprio Nika, do Deus Sol. Avançando um pouquinho para entender o real propósito dos Revolos, Dragon estava presente em Logital no capítulo 100. Por quê? Eu acho que é um de dois motivos. Ele vem em busca de recursos e eles conseguiram esses recursos da Vila dos Ouro no East Blue. Portanto, não é exagero dizer que ele também poderia ter obtido recursos em Logital. E a segunda razão, claro, ele estava lá por Luffy. Ele de alguma forma soube que Luffy estaria em Logital e veio visitá-lo. E a melhor passagem aqui é o que ele diz ao ver Luffy. Um pirata? Nada mal. Por que essa frase é importante? Porque ela diz sobre o grande plano por trás da existência dos piratas. A anarquia que eles levam após o século perdido. Não à toa, ele surge aqui com a frase de Roger sobre as três coisas que não podem ser interrompidas. Por que ela surge com Dragon? Porque certamente ele escutou isso do próprio rei dos piratas. Roger, de alguma forma, foi o catalisador para Dragon iniciar sua busca por liberdade. Eu duvido muito que Dragon tenha sido um pirata em algum momento da sua vida, antes dos revolucionários. O fato dele ver que Luffy virou um pirata, pareceu algo novo para ele. E isso é um dos bons pontos para revirar o passado de Dragon. Seu Vivrecard menciona que ele era um cidadão do reino de Gol com um status não especificado. Dragon não era um nobre. Conhecemos Garg. E com isso acaba sobrando apenas uma opção para o status não especificado de Dragon. Esse fato dele ter um status é uma evidência sutil de que ele pode ter sido um fuzileiro naval. E esta foi a razão pela qual ele foi capaz de ver as raízes da corrupção e a verdadeira face do governo mundial de perto. Não é sobre teorias baseadas no zodíaco chinês para achar um dragão ao lado dos animais dos almirantes. É sobre olhar narrativamente como faz sentido Dragon ter sido um marinheiro. E mais ainda, ele pode ter sido recrutado junto com Kizaru, Sakazu e Aokiji. Eu não acho que Dragon tenha virado almirante pois na atual administração de Kong. Esse é um posto ocupado por marinheiros mais velhos e experientes. Dragon na execução de Roger tinha apenas 31 anos. Se ele tivesse o cargo eu apostaria em algo com o vice-almirante. O que pode ser uma das dicas de porque Dragon abandonou a marinha. Os vice-almirantes são responsáveis por liderar o Buster Call. São eles que disparam as balas que apagam o ilhas do mapa. Existem outras opções teóricas também para o que Dragon viu no governo mundial. Talvez algo ligado a mãe do Luffy, ela ou mesmo ele podem ter sido escravizados. Ou Dragon pode até ter testemunhado o incidente de God Valley onde tínhamos nobres mundiais e escravos presentes. Algo ruim aconteceu naquele lugar. E se lembre como Nico Deusolve empairando em cada momento que citamos os escravos do mundo de One Piece. Reforçando mais de Dragon ter sido parte da marinha, temos Garp. Que quando vê um jovem o leva para a marinha. Ele pode ter sido a pessoa que trouxe ao Kiji a marinha. Temos Kobe e claras tentativas com Ace e Luffy. E essa coisa de trazer jovens para a marinha pode ser por conta de sua frustração pessoal de perder Dragon que desertou. Garp poderia facilmente querer que Luffy e Ace se tornassem heróis da marinha. Especificamente porque ele falhou em fazer Dragon seguir esse caminho. Uma coisa muito pouco falada que eu gosto é que ao longo de toda a guerra de Mariford. A Kainu não chama Ace de filho de Roger. Mas ele constantemente chama Luffy de filho de Dragon. De tal forma que quase parecia que ele odiava Dragon em um nível pessoal. Ele queria matar Luffy não apenas porque ele era um pirata forte de 300 milhões. Mas porque era filho de Dragon. A animosidade em comum de Akainu em relação a Luffy. Que nenhum outro fuzileiro naval mostrou durante Mariford implica algo mais profundo. Coincidentemente Dragon e Akainu tem a mesma idade. E sabe o que mais chama a atenção aqui? Akainu sabia que Luffy era filho de Dragon antes de Sengoku anunciar isso em Mariford. Poucas pessoas sabem muito sobre Dragon ou mesmo que sequer ele teve um filho especificamente. O que é surpreendente que Akainu já soubesse dessa informação. Garp sempre quis que seu neto se tornasse um fuzileiro naval como ele. Mas e seu filho? Tenho certeza de que Garp queria a mesma coisa para Dragon. E acredito que ele quis isto por um curto período de tempo. E a maior bandeira sobre isso é claro. Seu status não revelado em Goa. Mas também que ainda no seu cartão Vivercard é mencionado sobre um segredo em seu passado. E que mesmo que seus subordinados saibam sobre isso. Ainda decidiram seguir Dragon sem questionar. Esse segredo que parece mexer com seus homens. Mas que é ignorado. Só pode ser algo ligado ao governo mundial. Ou nobreza, ou cypherpool, ou marinha. Então Akainu provavelmente tem algum problema com Dragon. Do jeito que ele odeia Luffy porque ele é filho de Dragon. E eu acho que é uma história entre os dois. Não apenas Luffy era filho do homem mais procurado do mundo. Mas ele realmente odiava Dragon e toda a sua linhagem. Com tudo isso em mente é possível entender o real propósito de Dragon. Eu não creio que ele queira se sentar no trono do centro do mundo. A dica é seu nome. Ele carrega a vontade dos D. Qual é a revolução que ele busca? A verdade sobre o governo mundial. A vontade dos D é endireitar as coisas. Ou pelo menos revelar a verdade e deixar que o povo decida o que fazer. Por que eles ainda não fizeram isso? Quem vai acreditar no maior inimigo do governo mundial? Eles estão tentando conscientizar as pessoas que o governo mundial que apoiam não é tão limpo quanto pensam. A revolução de Dragon é um fragmento de um todo. Uma parte do One Piece. É preciso as armas ancestrais e o tesouro lendário para completar a vontade de Joy Boy. Dragon é o responsável em mostrar ao mundo toda a verdade que seu filho vai reunir. Existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens que vivem nos revolucionários. O fluxo do tempo com a profecia da volta de Joy Boy. E a vontade herdada presente em cada um dos D. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade. O propósito real de Dragon jamais deixará de existir. E é isso meus amigos. Eu creio que o propósito de Dragon é mostrar a verdade ao mundo. O tesouro One Piece. A vontade dos D. Joy Boy. E deixar que o povo decida o que tem que ser feito. Sem as amarras do governo mundial. Controlando e moldando tudo. Porque se lembrem, quando alguém sai da linha, uma luz é apagada. Eu gosto bastante desta coisa de colocar o Dragon próximo da marinha. Ele pode ter visto algo em God Valley. Era um adolescente com 16 anos. Pode ter se tornado marinheiro. E Roger especificamente foi o gatilho para o que ele se tornou hoje. Para a busca de sua revolução. Faz sentido. O seu status não especificado, ainda colocado em parentes. O segredo que todos os seus companheiros sabem. Mas que não se importam com isso. Tem que ter algo a mais por trás de Dragon. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficado bem confusos. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.